Música Fala rapaziada, beleza? O Wolf aqui serem vindos a mais um vídeo E vamos pessoal Hoje tamo aqui pra jogar Um joguinho muito legal Com o Fala comigo Fala comigo Luiz Luiz Nunca te pedi nada Luiz Fala comigo Eu tô sem graça Sai mano, sai pra vir atrás de mim Vem atrás, vem, vem, vem Parece você ser skin sabia? Skin? Ah que você tá? Calça a boca Não parece galera? Vem cá, olha pra mim Vem cá, vem cá Vem cá Tu não tem medo Eu não tenho medo disso Eu tenho medo até da sombra dele Se a sombra dele um dia andar um pouquinho no ar dele Ele já vai se assustar É, não fui eu que caguei de medo na live stream do Residente de Terror né Mas eu tenho trauma Vixe Parece que o jogo O jogo é Five Night Então a gente vai entrar aqui numa salinha E quando a gente entrar a gente volta Então até já Não Tchau Bom galera, começou E eu espero que seja o Luiz pegando Juro Ah, você falou em pegar Lógico que vai ser eu né É, mais ou menos né Luiz Felipe É, mais ou menos não É, mais ou menos Devagar a gente chega E a gente quer assim Que a gente quer ir né Vamos ficar juntos Tô cheirando seu bumbum Não, devagar a gente vai chegando nos lugares E eu passei você agora Cheira meu bumbum vai Não, a gente tá juntinho Não, você é meu bumbum Não, devagar a gente chega junto Tá Vai depressa Ai, ai Acho que eu vou comprar uma trilha de força Eu acho que eu vou comprar aquele laço de cowboy Que faz assim Ah, isso Eu acho que eu vou Eu acho que eu vou colocar um cachorro, mano Como é o teu nome dele? Como é o teu nome dele? Ah, não sei Eu tô em dúvida entre dois, mano Acho que é Lodos Ai, 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 ai Ô, eu comprei um papagaio, sabia? Ai, ai Sabe qual é o nome dele? Como? Marinho Eu comprei uma alcalopsida, sabia Luiz? Como se chama? Isso Mano, ele tá entendendo nada que a gente tá falando Ai, piadinha interna, galera É, vocês não tem que entender nada Fica quieto nas suas brincas Amo vocês E tem um pegador já E tem um pegador já E o cara abandonou E acabaram de peidar aqui Os cara, né? Acabaram de peidar A vírgula Você acabou de peidar, né? Acho que foi minha irmã, Luiz Lutalha nunca mais vai ser real Com esse nojo aí Lutalha Ah, não sei se eu shippo não, hein? Faz assim Ah, talvez vai Ah, tu não precisa shippar nada Só ela Shippo mais Luiz Ou faria o mito Mano, tá chuveiro muito Que caraca, velho Mano, eu falei pra te parar de peidar assim É nojento Tá 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 Tá, Bianca Tá Eu vou até fazer dançar lagartixa Tá, Luiz O que é dançar lagartixa? Tá, Luiz Aqui o cara, aqui o cara Sai, 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 sai Vai me matar, vai me matar Onde, onde, onde? Ele vai matar, eu Vai matar, eu Vai matar os miguinhos Amigo do olhinho? Morreu? Não Tô vivão, tô vivão Ah, mano Bom, galera Eu, infelizmente, caí Eu tinha uma partida E fala, Luiz Felipe Ai, achei que era esse você Eu tô apaixonado Por quem? Pelo Natalho Wolf Shippo Shippo é nada Shippo Sabe o que é o Shippo? Nemou na sua cara Não O que é que você Shippo? Shippo leite Sabe o que é o Shippo? É O TB Ninguém sai Gente, mas pode escrever nos comentários O Shippo faria Eu Shippo É o que? É o Shippo Não, não chupai na mão Shippo mais Não Eu esqueci Eu esqueci dos acontecimentos Luiz É o que? Eu esqueci dos acontecimentos Oi, gente Eu acho que vai ter uma família animal aqui Vai ser controleira da natureza Vai ter um papagaio e um lúpus Mano Mano Mano, eu odeio o Luiz Meu Deus do céu Tá, eu vou me esconder aqui Que eu Ah, Luiz Eu dou só uma pesadinha Ah, Luiz Eu te odeio Nem odeio Odeio sim Odeio nada Odeio sim Não, eu faria Eu faria Luiz Ó o TP Ei, Luiz Uou, Fati Escuta Passa pra cá Uou, Fati Uou, Fati Não, não Mano, eu tô num lugar muito escondido, Luiz É mesmo, é? É, mano Véio sim Ninguém liga Ninguém liga Mano, ninguém vai me mexer aqui Ah, eu vou pra pô Vou pro pelego, vai Me liga Vou pra do que artista, vai Pro aviso do Chaves? Vou pro aviso do... Mano, não é por aqui, velho Não, achei, achei Não, achei sim Eu vou lá pro Buiz, vai Pro Buero Você disse OTP? Nossa, tem uma galera aqui Luiz Oi, meu amor Sabe que eu xipo? Buiz Eu e você Não ligo Nossa, é grosso É grosso É, mais ou menos É, realmente Esse vídeo tá ficando um pouco... Um pouco o quê, Gabriel? Um pouco Luiz, sabe? Lógico, tem tudo no vídeo Então você tá se xingando, seu idiota? Lógico Por quê? Porque tem tudo no vídeo Nossa, é um grosso, né? É Um grosso Realmente Grosso Realmente Fino Não É Não, 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 não É sim Não, 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 não Grosso Não Sim Não Não, morto Buiz Vivo OTP Ninguém sai Não, não, não Eu morri Nossa, é muito ruim Você é muito ruim Eu tava aqui falando de OTP Aqui Você é muito ruim, Luiz Sua irmã gosta Não gosto não Eu falo do jeito que ela viu você aqui Só por Deus, irmão Nossa, você é muito ruim, Luiz Pelo amor de Deus É mesmo, é? É mesmo, é Você quer um pirulito agora? Quero Cadê? Vai ficar querendo Se é gordo tem que entrar de reto Gross Mano, eu tô te vendo Você sabe disso, né? Que eu vi a gente que entrou Não viu, não Você sabe quanto a gente busca aí, né? Onde? Esse buraquinho aí Eu não tô num buraquinho Você tá num buraquinho Não tô num buraquinho Eu ia te matar? Vem, então Se eu te matar, o que você me dá? Eu tweet alguma coisa se você quiser Mano Só que se você não me matasse, eu tweeto, então Não Tweeto sim Não, rola tu Mano, eu acho que eu vou abrir uma nova lanchonete Qual? Qual? Era você ali? Não Eu quase fui pego, Luiz Eu tô no meio de uma polícia Vai, vem e tenta me pegar Vai, eu quero ver se você consegue Mano Devagar a gente consegue as coisas Ah, mano, largou! Largou aqui? Ah, onde você foi? Hã? Hã? O que ocorreu? Eu sou o kit, o kitzinho Não, não, sem kit, sem kit Ah, morri Eu acho que alguém vai ter que tuittar, hein? Mas não foi você Alguém vai ter que twittar, hein Mas não foi você E eu acho que alguém vai ter que twittar, hein Mas não foi você Alguém vai ter que twittar, hein Não foi você Vai twittar Não foi você Mas eu tinha tirado duas porradinhas Esse cara só deu o último Eu não ligo Vai twittar Vai twittar Eu não ligo Eu não ligo Vai twittar Nossa, mano, tá piscando a luta Eu tô ficando com medo Eu acho que é um espírito, velho Então vai twittar? Não precisa a gente ganhar Não, vai twittar Meu bric Você tem certeza? Você não sabe a cena do meu Twitter Tem certeza? Você não sabe a cena do meu Twitter Eu não gosto de passar a cena do meu Twitter Você assenta o meu Twitter? Não, você não sabe Tem certeza? Eu deixei logar pro seu celular Sim Não deixei nada Deixa Não deixei, velho Não, não deixei nada Eu posso twittar então aqui? Mano Mano Eu não tenho certeza Que eu não deixei nada no celular Então eu posso twittar? Não Ah, não Mas você só tem tanta certeza Mano Eu vou twittar que você gosta de Maria Eu não gosto de Maria Maria, meu papagaio Você não gosta do meu papagaio ou seu filho da mãe? Não, não gosto Mano, achei todo mundo, velho É Pena, é que ninguém liga É Cara, como que eu subo ali, velho? Tipo, analfate Deixa eu te dar, Luiz Tem dois caras aqui Não quero Ai, tá lá Ai, que ódio Vem, Luiz Cadê você? Eu tô, tipo, dentro da escadinha, mano Eu não sei onde é a escadinha Nossa, acho que eu consigo pegar eles agora Eu vou pegar você Eita, ainda, ainda, ainda Idiotas Idiotas Quem é idiota? Eu fingi que eu ia subir, tá ligado? Aí eles pularam Agora eu vou pegar eles de volta Vem cá que eu vou pegar você Tchau Peguei mais um Eu sou muito bom no Roli Nelson Bom também não Eu sou muito bom, cara Bom não Vai, Luiz Ganha esse jogo pra gente Eu tô indo atrás dos caras Nossa, você não faz nada Nossa Você que faz, né? Eu matei dois E você? Eu matei três Matei a Bianca Te amo, tá? Tá Tá Você tá ficando triste? Não sei Por que que isso aqui é tolho, Luiz? Luiz, fala comigo Fala comigo Nunca te pedi nada Luiz Fala comigo Ó, pensa pelo lado bom Ele não desligou a chamada ainda, galera E eu tô vendo se você desligá-lo Eu sei que você tá me ouvindo Luiz É, ele desligou Que travou o meu Skype Agora ele desligou E eu tô ficando bem triste Porque ele desligou a chamada na minha cara Eu tô triste Só porque eu falei Das namoradinhas dele Se ele estiver me ouvindo agora Eu não ligo Porque, galera Vocês vão fazer o seguinte Vocês vão no Twitter dele E vão ficar shippando Tudo que eu shippei aqui, tá bom? Ele desligou Eu acabei de ver Então Vocês vão lá no Twitter, galera E shippem todo mundo Que eu falei dele Beleza, beleza, beleza Shippem Enche um saco dele O que vai ser engraçado, ok? Bom, provavelmente a gente vai perder Essa partidinha aqui Porque falta nove ainda, velho Caramba, falta nove E falta um minuto restante Caraca, meu Não vamos conseguir ganhar Eu tô bem triste Ele desligou na minha cara Eu tô muito triste Aqui, um Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos botar esse cara Uou 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 Matei mais um Beleza, boa Boa, 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 boa Ah, falta oito Tá oito, 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 oito Oito, oito Galera, então Eu vou ficando com o vídeo por aqui Pra como a gente vai perder Então eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Por favor, já deixa aquele like Por favor, aqui embaixo Que é muito importante pro vídeo E pro canal Vamos encher o saco do Luiz, galera Se vocês terem mais vídeos como esse Por favor Deixe aí nos comentários Beleza Ah, traz mais vídeos com o Esconde Não sei o que Com o Luiz Não sei o que Então deixa aí que eu conto com vocês Ok? Tem um cara Ah, não Então eu conto com vocês Então eu espero que vocês curtam Um beijo Ai, pega Pegar, pega Pegar, pegar, pegar Ai, acabou Então, é isso aí Galera Um beijo Um abraço E aqui embaixo tem meu Twitter Meu Instagram E o canal do Luiz Junto com todo mundo da DR Beleza? É isso aí E aí Um abraço